Música Olá, seja muito bem-vindo, está começando mais uma edição do DC Notícias. Veja agora os destaques. Depois do Paraguai tomar medidas de prevenção contra o coronavírus, agora a província de Misiones, na Argentina, suspende aulas. Dólar sobe e é preciso tomar cuidado com as compras no cartão de crédito. O DC Notícias já está no ar. Música A exemplo de Cidade do Leste, no Paraguai, Puerto Iguaçu, na Argentina, também paralisa atividades escolares devido ao coronavírus. Segundo o site La Voz de Cataratas, o governo de Misiones, na província de Misiones, onde está localizada Puerto Iguaçu, suspendeu as atividades escolares pelo período de 15 dias. A notícia foi divulgada através das redes sociais. Com a alta do dólar, é preciso ter uma atenção especial nas compras com o cartão de crédito. Nossa equipe vai te mostrar como. Uma mudança importante para quem usa o cartão de crédito nas compras internacionais, sejam em lojas físicas ou virtuais. Anteriormente, as compras feitas no dia não cobravam a cotação do dólar do dia da compra, e sim faziam a cotação no dia do fechamento da fatura. Mas, o Banco Central do Brasil determinou o uso da cotação para o dia das compras. A resolução que trata pelo Banco do Brasil, a partir de 1º de março deste ano, toda e qualquer compra feita no exterior, ela é taxada pelo câmbio. Ou seja, o momento que você for fazer o fechamento da fatura, é exatamente o câmbio do dia da tua compra. E não mais como anteriormente, você iria ficar sabendo quase que uma surpresa, né, o quanto você vai pagar em reais, porque depende da taxa diária. Isso, sem dúvida, é muito positivo. Isso vai incrementar, muito provavelmente, o consumo, a venda, ou seja, as compras no exterior. Para nós aqui, excelente. Mas, não é cobrado somente o valor do produto. Em compras, é cobrado também o imposto IOF, que hoje está em 6,38%. Por isso, fica o alerta para utilizar o cartão de crédito de forma consciente. O muito importante de tudo é a boa informação. As pessoas têm que estar muito bem claras e conscientes do uso do cartão de crédito. Que é um dinheiro que, vamos dizer de uma maneira bastante simplória, é um dinheiro que não é seu, que você está gastando para lá na frente pagar. O que acaba acontecendo? Às vezes, você soma várias pequenas compras, e que chega ao final do mês, e isso compromete o teu orçamento, ou seja, os teus ganhos. É sim, existe essa possibilidade de, talvez, as pessoas se emocionarem, vamos dizer assim, com o fato de estar atrelado ao câmbio diário, e acabar incentivando maior o consumo. Então, muito cuidado com essa informação. É muito positivo, vejo com muito bons olhos, mas temos que ter esse cuidado. E vejo a seguir, Congresso, Debate e Sistema de Saúde Brasileiro. A Céu Shop tem de tudo. Tem eletrônicos, tem celulares, tem brinquedos, tem bebidas, tem óculos, tem perfumes, tem drones, tem tudo para pescaria, tem airsoft, tem moda kids, tem moda esportiva, tem também moda casual. É, a Céu Shop tem tudo. Céu Shop, seu destino de compras no Paraguai. Venha para o Mundo Online. Conheça os cursos de Educação à Distância da UDC. Graduação, pós-graduação e extensão. Você estuda onde e quando quiser. Ou seja, ao invés de você ter que se encaixar no ritmo da universidade, a graduação é que se encaixa você no seu tempo e do seu jeito, inclusive nos valores. Qualidade reconhecida pelo MEC. Material didático totalmente eletrônico. UDC Online. O Congresso Internacional de Empreendedorismo realizado na UDC Vila A trouxe para uma palestra uma análise sobre o sistema brasileiro de saúde. Durante três dias, estudantes tiveram a oportunidade de se informar com dicas, depoimentos, reflexões e debates no Congresso Internacional de Empreendedorismo em parceria com a Georgetown University, na unidade Vila A, voltado à área da saúde. Então, desde a saúde ambiental, saúde animal e da saúde humana, para que esses profissionais coloquem as suas posições, as suas experiências, para a gente trabalhar com foco no empreendedorismo, que é o tema central do nosso evento. Nesta segunda, Tyler Nelson, estudante do programa Master em Gestão e Saúde da conceituada Universidade de Orgental, em Washington, nos Estados Unidos, apresentou as diferenças dos sistemas de saúde em países de baixa renda, por onde passou, e ainda contou com seus projetos de melhorias na África Oriental e na América Central. Acabamos de falar sobre os componentes essenciais do sistema de saúde e alguns problemas mais que vemos. É alguns exemplos que eu apoiei na minha carreira em alguns diferentes países. Acabo de falar com estudantes que estão estudando vários temas de saúde, como eles podem aplicar saúde pública um pouco mais em suas carreiras, que para fazerem trocas no sistema de saúde aqui e em outros lugares do mundo. Um debate de mesa redonda finalizou o congresso e contou com a participação de professores e palestrantes. Foram discutidos assuntos pertinentes ao congresso e também a temática principal, a realidade da saúde pública brasileira. Então, desde a saúde ambiental, saúde animal e da saúde humana, para que esses profissionais coloquem as suas posições, as suas experiências, para a gente trabalhar com foco no empreendedorismo, que é o tema central do nosso evento. Veja a seguir, hoje é Dia Nacional do Bibliotecário. Com a experiência de quase uma década, os profissionais da RB vão assessorar a comissão de formatura em todos os detalhes. A contratação do buffet, a escolha do salão, decoração, impressão de convites, as becas, as atrações artísticas e até os seguranças. Tudo para que a sua festa de formatura saia da maneira como você e seus colegas sempre sonharam. Afinal, vocês merecem. RB Formaturas. A imagem da sua emoção. Jornal da Vovó Jeito gostoso de aprender Num lugar tão lindo O caminho é tão seguro Em cada passo que eu dou Jornal da Vovó 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 Sou feliz Sou xodó Jornal da Vovó 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 interesse também, fazer projetos em cima disso, onde a pessoa vai descobrir que realmente é legal ler, vai te dar conhecimento, vai te colocar palavras certas na boca, que a leitura ela traz muito isso, a pessoa aprende a conversar melhor, uma pessoa que lê bastante ela desenvolve muito melhor uma entrevista. O Centro Universitário UDC apostou na tecnologia para facilitar a vida dos alunos. A profissional explica sobre a Biblioteca Online, onde é possível consultar títulos sem sair de casa. O aluno agora tem a opção de encontrar mais livros, além de todos os que tem aqui no nosso acervo, e também na Biblioteca Online, ele pode encontrar mais livros, opções, e da casa dele mesmo, ele pode estar consultando esses livros da Biblioteca Online, que é uma assinatura que a gente faz anualmente, a gente tem que estar renovando, e é da minha biblioteca, e eu acho que é bem completo esse livro. Parabéns a todos os bibliotecários por essa belíssima profissão. E assim nós encerramos mais uma edição do DC Notícias, agradecendo a sua companhia conosco. Até amanhã, às seis e meia da tarde, com mais informações para você. Tchau! Tchau! Tchau!